e fala aí galera do colégio padriviana chega mais chega mais chega mais chega mais vamos lá com ciências vamos lá tá atento aí pegou o material pegou não pega aí que eu espero você bora embora menina deixa de preguiça estica lá em cima vamos lá comigo isso isso vai dar uma esticadinha acorda a cabeça vamos lá estudar pessoal mais uma quarta-feira graças a meu bom deus e que tenha ciências hoje que tem atividade que é line que tem aula de tela e assim simbora meu povo bem gente hoje eu quero chamar muita gente hoje para trabalhar comigo e aí eu chamo aqui anna beatriz tava eu quero esse aqui é eu quero alana alícia ibson cadê você garoto gabriel joão paulo meu filho cuide na vida ó josé arthur gomes jamile minha filha deixa de preguiça olá maria clara maria alícia ramalho olá vinha vai ter minha filha vamos lá maria eduarda vamos continuar hoje que eu tô muito hoje apressada doida para dar aula simbora meu povo vamos hoje continuar nossa matéria de a matéria e suas transformações e aí eu adoro dessa disciplina porque é uma disciplina gostosa porque é uma disciplina saborosa porque é uma disciplina que enche nossa boca de água certo para você vir comigo nessas transformações das matérias do nosso conteúdo né e aí eu te chamo a atenção já você abre na sua postilha página 35 onde eu vou trazer essa imagem você sabe o que é essa imagem já conhecia essa forma de bolo reduzida forma de bolo reduzida não tia não sério você já fez essa experiência não pois essa experiência você vai praticar ela só que não é agora primeiro nós vamos entender ela tá certo como a gente vê ela nada mais é do que um bolo de caneca pessoal né um bolo de caneca recheado cheio de confetezinhos em cima dele vamos entender como é que ele acontece bora lá bem a preparação do bolo de caneca pessoal descrita nessa abertura ela ocorre com uma constante transformação em que a aparência e o cheiro e o gosto da mistura inicial viscosa né pastosa ela é obtida pela combinação de uma combinação de ingredientes só dos litros que são alterados vamos lá a gente sabe que para poder preparar um bolo a gente precisa de ingredientes básicos né por exemplo ovo açúcar farinha ovo açúcar massa leite fermento chocolate se for bolo de chocolate na manteiga não é e algum ingrediente mais você quer colocar foi bem isso acontece porque como é tia lá então eu lembro a você leite líquido né vamos lá é o ovo substância aquosa né porque a mistura de líquido com sólido é nós vamos ter a mistura de líquido com sólido nós vamos ter o açúcar que é sólido ou seja esse nosso bolo nada mais é do que uma mistura de líquidos com sólidos que quando a gente bateu se transformou numa mistura mistura homogênea e pastosa quando a gente coloca aquela pasta no forno ela precisou de alteração de temperatura ela precisou de estar no ambiente quente para poder acontecer o que crescer inchar né acontecer uma transformação química que originou num bolo cheiroso bonito e saboroso né então vamos lá misturar isso gente essa transformação desses ingredientes no bolo ele só aconteceu porque os componentes presentes nessa mistura original se transformaram em novas substâncias de aspectos cheiro e gosto diferentes um simples bolo de caneca portanto é constituído de substâncias diferentes daquelas que formam a massa inicial não é e aí que ela traz aí olha só uma mistura mistura de ingredientes aqui eu trago aqui a mistura dos ingredientes a pasta e aqui como ele ficou depois de assado ok vamos lá mas já vai do que é uma transformação química gente a transformação química acontece quando se verifica uma alteração na composição da matéria como forma com a formação de uma substância ou seja quando a formação de substâncias diferente das originais por exemplo o ovo ele tem o seu aspecto o leite a massa a farinha que que acontece ao misturar esses ingredientes ingredientes eu vou adquirir uma nova cor uma nova é a junção de várias substâncias eu vou ter o que uma mistura no caso do bolo uma mistura homogênea que ele é uma massa mole que ao ser colocada no forno foi que aconteceu se transformou num num numa estrutura diferente da que eu coloquei da inicial da que eu coloquei no forno e ali eu tenho uma mistura linda e saborosa então para receita do bolo de caneca o principal componente da reação é o fermento em pó que é aquele pozinho que a gente coloca no bolo para crescer certo que ele também é chamado de fermento químico e um dos componentes principais do fermento químico gente é o bicarbonato de sódio e a gente vai ver como o bicarbonato de sódio ele ele tem grandes utilidades a alta temperatura a temperatura alta faz com que o fermento o fermento libere gás carbônico que nada mais é do que carbono mais oxigênio na massa que é responsável pelo aumento do volume do bolo ok então a mistura daquele bolo juntamente com o fermento ele vai fazer o que ele vai liberar gás carbônico fazendo com que o bolo cresça as receitas de bolo gente elas variam muito cada pessoa tem a forma de fazer bolo porém comparando umas com as outras é possível perceber que todas tem pelo menos quatro ingredientes comum que é o que farinha açúcar fermento e água ou em algumas vezes o leite para quem não pode beber comer alguma coisa com leite mas o que acontece se o fermento não for colocado na receita e aí a gente tem aí uma historinha né a história do brownie que nada mais é do que um bolo feito sem fermento então ele não tem aquela consistência assim é macia e fofinha mas que também é muito saboroso então brownie nada mais é do que um dos ingredientes do bolo que a pessoa ia fazer que ele esqueceu de botar o fermento né e aí já vão analisar que eu não sabia que o brownie tinha sido descoberto assim aí joão guilherme disse pois eu sabia e aí luiz miguel confirma que já sabia também e heitor tavares não sabia ficou sabendo agora né julia taís então vamos lá bem para a gente reconhecer que tava correndo em algum momento uma reação química ou também chamada de de uma transformação química que também é chamada de reação elas podem ser reconhecidas devido algumas evidências simples e direto por exemplo a mudança de cor ao ser assada a massa do pão fica mais escura o pão é colocado bem branquinho dentro do forno quando ele sai ele sai uma forma um formato maior e com aspecto mais corado do mesmo jeito é a massa do bolo comum que a gente coloca para assar a massa entrou clarinha branquinha branquinha e quando ela saiu ela saiu marronzinha porque é houve uma alteração de cor eu tenho aí uma reação química uma comprovação da reação química ali que aconteceu a alteração de odor quando a mamãe vai abrir um ovo para poder estar preparando um lanche ou uma refeição que ela quebra o ovo e sente um cheiro estranho ela dizer esse ovo não tá prestado não não tá bom isso quer dizer que aquele ovo estragado ele também passou por uma uma alteração de odor e também aconteceu uma reação química nele certo liberação de gás nesse caso aqui ele traz o que o comprimido efervescente aquela vitamina c que você já deve ter tomado ou ter visto seus pais estão tomando né que ao adicionar o comprimido efervescente na água que é que acontece ferve né liberando ali um gás que gás é esse gás carbônico então isso também acontece quando é misturado bicarbonato de sódio com vinagre e isso acontece em várias outras situações essa efervescência isso tá dizendo que naquele momento está acontecendo uma reação química liberação de luz e de calor nesse caso aqui eu trago a foto dos fogos de artifício liberando luz e calor ao mesmo tempo de várias cores isso ali quer dizer o que está acontecendo uma reação química ok bem a ausência desses sinais nem sempre significa a não ocorrência da reação inclusive muitas transformações químicas que acontecem sem apresentar evidências a olho nu ou seja a gente enxergar de maneira normal por exemplo a respiração que é um processo fundamental para a vida dos seres vivos você não vê o gás a respiração é incolor mas a respiração nada mais é do que uma reação química do nosso corpo mesmo que a gente não veja as reações químicas estão constantemente acontecendo no nosso corpo como é o caso também da fotossíntese que é o que o processo fundamental para a vida dos vegetais você não vê mais a planta tá direto fazendo fotossíntese durante o dia principalmente tá bom algumas vezes a investigação de uma reação química depende de análises laboratoriais que determinará a composição das substâncias também nos laboratórios na produção de vacinas na produção de remédios também acontece as reações químicas que é o que a junção de um produto com outro e aí consequentemente não é obrigada a acontecer uma mudança de cor uma efervescência quando as pessoas estão fabricando remédio ele só se une ali ou uma reação química bem as reações químicas elas também são representadas a gente já estudou que a matéria pode fim no estado líquido sólido líquido e gasoso ou então uma solução aquosa uma mistura uma diferença entre sólido e líquido é aquela questão pastosa aquela solução que nem é tão líquida e nem é duro como sólido certo bom essa questão de reagentes e produtos eu lembro a vocês lá aquela aquela assunto que a gente viu entre substâncias e misturas lembra foi bem reação em produtos reagentes e produtos também vem tem a ver com aquilo ali reagentes nada mais são do que estão representados sempre à a esquerda da seta né isso quer dizer que ali tem várias substâncias unidas para formar alguma coisa essa setinha é como se fosse a o sinal de igual ele quer dizer que ocorreu uma transformação já o produto que está à direita da seta quer mostrar a reação química o que foi que esses reagentes essas substâncias se uniram e fizeram para original que uma mistura que serão que os produtos o produto tá bom e aí eu trago aqui na outra página por exemplo a composição do vinagre que tem aí na sua apostila que é o que o ácido acético mais o bicarbonato de sódio eles vão ser os reagentes ou seja substâncias que vai originar o que o dióxido de carbono mais a água que é o que o produto ou seja mistura então na fotossíntese como é que acontece que ela eu vou te dizer eu vai a planta vai precisar de água mais gás carbônico que serão as substâncias líquidas líquida e gasosa que serão os reagentes com o produto eu vou ter que glicose que a substância aquosa mais oxigênio não é fácil fácil mas a questão desses exemplos das reações químicas porque você já aprendeu comigo a questão das substâncias e misturas outra coisa olha o bicarbonato de sódio que é que eu vim trazendo aqui ó aqui onde eu grifei de azul ele nada mais é uma substância originada de que bicarbonato de sódio mais água mais dióxido de carbono veja o bicarbonato ele é uma substância que apresenta várias aplicações entre elas o fermento químico componente principal do fermento químico o bicarbonato é o responsável pelo aumento do volume da massa do pão ou do bolo em razão do aquecimento essa substância se decompõe e produz dióxido de carbono que é o gás carbono como também o bicarbonato de sódio que é o que ele pode servir para antiácido estomacal limpeza e higiene do corpo ele serve também para produzir extintores de incêndio deixa suas camisas mais branquinhas transforma os vegetais em comidas mais verdinhas e saborosas retira manchas e mal cheio de carpetes e tapetes enfim desentope pia o bicarbonato ele é assim uma substância incrível para fazer n coisas e aí eu também vou trazer aqui tia lá a velocidade das reações químicas o que é isso tia lá vem também são chamadas de transformações químicas não acontecem sempre na mesma velocidade algumas são bem rápidas e o resultado pode ser visto na hora com um palito de fósforo aceso aí e aí Lívia diz não deixa eu fazer essa experiência que tinha lá e tá dizendo aí Luiz Eduardo também José Werberto Mariana Diniz João Vito Glaubim e Bruce Dixon querem fazer a mesma experiência que é o que verificar a velocidade dessa reação por exemplo eles pegaram o palito de fósforo eles ficaram olhando ele queimaram eles viram olha ali o palito de fósforo que era que era branquinho amarelinho que tinha a pontinha preta né ali por conta do da pólvora riscou ficou olhando ali o palito vai queimando ao passo que ele vai queimando ele vai ficando numa cor escura fazendo com que o palito é acontece ali uma reação que também vai exalar luz e ou um odor né e ali se ele não tiver cuidado ela vai se queimar a fruta por exemplo a maçã ela oxida muito rápido você parte ela ao meio quando deixa exposta quando a noite ela já tá escura ela já teve uma velocidade diferente de reação química diferente do palito o portão também é outra reação química que pode levar meses e até anos para ficar desse jeito aí enferrujado né então nem sempre as reações químicas acontecem tão rápido elas podem demorar um pouco e demorar muito para acontecer tá bom e aí eu trago para você essa atividade que parece aqui que não ficou muito boa mas acho que dá para a gente ver na questão da página 14 né eu tenho aí a questão é página 14 do ca eu tenho a questão 14 onde você vai estar assinalando né deixa eu pegar aqui onde ele vai trazer a a tarefa que ele diz assim marque com o x os métodos de separação das misturas homogêneas aí vocês vão marcar a evaporação e a destilação e aí eu trago também a questão 15 né onde vocês vão estar dando uma pausa no vídeo e fazendo as possíveis correções essas atividades aqui trago também o gabarito da página 15 onde vocês também vão estar dando uma pausa e conferindo as respostas de vocês para ver se dá tudo ok na página 17 também eu trago aí o gabarito para vocês estarem conferindo as respostas de vocês da página 17 do caderno de atividade e agora como atividade de hoje eu não quero nada escrito da aula de hoje a única coisa que eu quero são três tarefas práticas como assim três experiências que você vai transformar a sua casa no laboratório de ciências tá certo como assim na primeira você vai fazer um bolo de caneca caprichado pode colocar também cobertura que você mesmo tem que fazer porque lá na página 35 vai mostrar direitinho como é que faz aquele bolo de caneca e eu queria que você você mesmo fizesse exercitando aí uma experiência de transformação química porém para mim saber que você fez você tem que fotografar e me mandar ou publicar e me marcar tá certo que essa vai ser a sua primeira atividade na segunda atividade você vai desenvolver a experiência da página 38 como as substâncias se transformam que é uma divertida experiência que você vai usar materiais que tem na sua casa e você vai perceber a formação de bolhas e espumas incrível e a terceira é como os fatores que influenciam a velocidade de uma reação na página 40 e 41 também com materiais que você pode ter em casa então pode adquirir que são baratinhos então todas essas atividades devem ser feitas registradas com fotos e postadas no google classe 1 ou então mandando pro meu whatsapp tá bom gente então eu trago aqui uma mensagem pra você né não estou porque você precisa estude porque conhecimento é poder estude porque nunca poderão tirar isso de você estude porque você quer conhecer mais estude porque torna você melhor estude porque assim você cresce e estude porque conhecimento é liberdade quando a gente conhece muito a gente tem uma liberdade de pensamento e também porque não do nosso destino né e aí fico aqui esperando que vocês vocês fiquem bem em casa e cuidem direitinho da sua higiene para a gente acabar passando em paz por essa pandemia tá certo um beijo no seu coração e até a próxima e até a próxima